MK não para Não consigo expressar o quanto é fiel Se os homens fecham portas o Senhor abre o céu Não dá pra descrever o tamanho do seu amor E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu Pra me surpreender de novo Quando penso que estou fraco O Senhor vem me fortalecer Quando penso que estou frio Vem com teu calor me aquecer Deus que... MK é mais digital Gente, eu estou aqui numa reunião super produtiva E pensa numa cabeça que está explodindo aqui De tanta informação que eu recebi E realmente, informação vale mais do que dinheiro, né gente? É o seguinte, a gente está aqui E eu estou elaborando junto com essa equipe maravilhosa Elton, Alomara, Nath Muitas novidades pra vocês Eu estou aprendendo, é sempre bom aprender, né? Se você acha que sabe tudo, você está super enganado Você não sabe é nada Todo dia a gente aprende E é muito bom estar aprendendo aqui E vem muita novidade por aí Preparem-se pra uma nova etapa Na vida do Cleve Coisa nova vem por aí? Essa frase está velha? Que nada! Ela é super nova e vem coisa nova por aí Valeu gente, MK não para Tamo junto, valeu! Não consigo expressar o quanto é fiel Se os homens fecham portas O Senhor abre o céu Não dá pra descrever o tamanho do seu amor E hoje é mais um dia que... Me desculpe E tem uma nova etapa